O Congresso Nacional aprovou ontem o novo marco regulatório do saneamento básico. O projeto segue agora para a sanção presidencial e quem tem mais detalhes para a gente agora ao vivo é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Ana Gabriela, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esse projeto que é de iniciativa do governo federal, ele foi aprovado ontem, como você disse, pelo Senado em sessão remota por 65 votos a 13. Esse mesmo projeto havia sido aprovado pela Câmara no final do ano passado. De acordo com o Ministério da Economia, essas novas diretrizes devem atrair mais de 700 bilhões de reais em recursos para o país e gerar em média 700 mil novos empregos nos próximos 14 anos. Isso além dos estados poderem privatizar as empresas de saneamento, que devem gerar recursos também de 140 bilhões de reais. E Glauco, qual o impacto esperado aí na vida do cidadão desse novo marco regulatório do saneamento básico? Então, Ana, a meta é até 2033 levar água potável para 99% da população do país e levar a esgoto tratado para 90% dos lares brasileiros. Além disso, famílias de baixa renda poderão receber auxílios como descontos nas tarifas para cobrir os custos do fornecimento dos serviços, inclusive gratuidade na conexão à rede de esgoto. Ana. Apoio Apoio Apoio